10 minutos Pode ser desfilem Lá chefs para eles Deve se voltar soltar vir vez Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, olha quando o arquiteto vem para a roça. Já tem um arquiteto e uma professora trabalhando? É, o arquiteto cavando para tirar um morão de arueira. E desse lado de cá, uma professora aposentada, desmanchando a cerca. Olha aí, a professora aposentada. Agora se abraça e... Aí, ó. Onde eu coloco? Coloca na perto daqueles. Na perto daqueles. Siriema. Cortaram tudo. Aí vão plantar cana aqui. Como que vai cuidar se não dorme? É, meu filho. Vai indo dar uma estafa. Pensa bem. Dá uma estafa, meu. O vítima me olhando. Foi ele que você comprou, não foi? O Diego está aprendendo a plantar batata doce. Nunca plantou batata doce. Ajudou a fazer a leira. E agora está plantando. Eu sou muito encerrada nesse lugar. Hiperrosa. Está linda. Mas... Lili. Sem problema. Ó, mas ninguém vai dar a luz aqui. Como é que funciona aqui, Maria? Sei não. Tem que ir de gravar, não sei? Não, não. Aqui. Perdi o mundo. Graças a Deus. Eu perdi o desespero. Barana cerca, ó. Essa barraca aqui. Será que é o coro? Você pode ir. Você traz aqui. Tudo, né? É, eu trazer aqui. Mais gente do que você deu hoje, João. Você não tem noção do que era. Nenhum, não sei. Pensa no ver. Aí, dependendo, dá pra gente ir. Ele leva a carretinha? Então, vamos ver. Não aguenta a lua do croco. Eu vou fazer pipoca. Eu vou fazer pipoca. Tchau. Tchau. Eu quero aqui, certeza. É minha, viu? Não é da cachorra, não. Ó, cheirosinha.